Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andaril e no vídeo de hoje se confere mais uma incrível aventura. Galera, dessa vez eu trago o segundo vídeo de Project Zomboid, o jogo mais realista de zumbi, na minha opinião. O jogo mais imersivo do mundo de zumbi, cara. Você vive no estilo Walking Dead, você tem que sobreviver, você não pode tomar um arranhão, senão você vai ser infectado e vai morrer. E você passa fome, passa sede, um monte de coisa. E vamos explorar, vamos dar sequência, nossa aventura junto com o Jailson, um pai de família. Até parece, né cara, o Bina, o cara lá que é o suco de laranja. Mas tudo bem, cara, fora isso, quem está gostando, deixa o like, se inscreva no canal e deixa no comentário o que você vai achar do vídeo. E vamos lá, cara, é o seguinte, estão ouvindo o zumbi fora gritando, já tem o zumbi fora gritando e nosso boneco está cansado e está com muito peso. Vamos deixar essa casa aqui como base, esse trailer aqui como base por enquanto e vamos dormir, cara, que a gente está precisando descansar. A gente está aqui muito cansado, mal consegue correr. Eu vou dar uma deitada aqui e vou dormir, eu estou com fome, ainda não. Vamos lá, deitar aqui e vamos dormir um pouco. Vamos dormir o que? Vamos passar que horas são agora no jogo? 10 horas da noite. Vamos dormir umas 9 horas que é um sono tranquilo. A gente vai acordar com fome e sede provavelmente. Vamos ver. Deixa eu acelerar o tempo. Maravilha. Acordamos. Acordamos com uma carga extremamente pesada. O que a gente vai fazer agora? Vamos colocar nessa casa aqui o que a gente não vai precisar agora carregar para poder explorar. Ali na frente tem um motel que tinha dois zumbis que tentaram matar a gente e aqui tem um zumbi morto. Bom dia zumbi, tudo bem? Vamos colocar... Vamos encher essa casa aqui quando a gente puder. A gente tem uma garrafa de água e vamos colocar lençóis nas paredes. Depois a gente vai ter que catar lençol para poder os zumbis não enxergarem a gente, tá bom? Então tá. Esse armário aqui cabe 50 coisas. Vamos botar nesse armário todo o equipamento que a gente não for usar agora. Vamos jogar as tábuas que a gente não precisa carregar agora. Vamos tomar um gole d'água. E vamos seguir em frente, cara. Agora eu tenho na minha mão o nosso taco de beisebol com pregos, faca. E tem também a pistola, cara. Só que a pistola tá na mala, por isso que eu não consigo pegar. Bota aqui na mão. Ela tá com munição? Deixa eu ver se a pistola tá com munição. Recarregar. Não, estamos sem munição da pistola. Mas tudo bem. É uma pistola. Vamos seguindo em frente. Vamos subindo lá pra cima, que é o motel que a gente matou o zumbi. Tem a zumbida na rua. E a gente tem que tomar cuidado pra não tomar porrada. Aliás, essa minha bandagem tá suja. Deixa ela assim por enquanto. Depois eu melhoro ela. Bom, vamos seguindo, galera. Vendo o que vai dar. Tem um... Ah, food market! Olha, já achamos o mercado de comida. Isso é muito bom, cara. Pra gente, quando precisar comida, vai ter aqui. Ótimo. Ver se não tem nenhum zumbi. Fecha a porta. Vamos ver se tem alguma arma aqui atrás do balcão, de repente. Muita comida, muita fruta. Muita fruta fresca. Galera, é interessante a gente ficar ligado no tempo. Tá? Porque o tempo tá passando. Já sobrevivi um dia. E depois de como não passar uma semana, a luz e a água começam a ficar escassa. Opa, tem um zumbi aqui. Vem cá, vem. Vem. Três, dois, um e... Toma. Derrubou. Agora pisa. Pisamos. Pronto. Maravilha. Vamos seguindo pela estrada aqui e ver onde vai dar. Se eu não me engano, ali em cima tem a estrada principal. E vamos seguir. Pra ver se você acha algum suprimento de madeira, coisas do tipo de construção. Porque eu preciso reforçar aquele nosso trailer pra passar a noite. Ou melhor, pra passar os dias sobrevivendo a um ataque zumbi. Possivelmente. Que as hordas vão ser formadas, tá ligado? As hordas, elas vão aparecer. E não vai demorar muito tempo. Então a gente tem que se preparar logo pra isso. Inclusive fazer plantação. Mas tudo bem, vamos lá. Me sugeriram fazer a casa no meio do mato. Vamos seguindo por aqui. Vamos fazer esse trailer primeiro. Que eu não sei nem como é que faz pra reforçar. Tem uma capela aqui. Uma igreja. Meu Deus. Será que tem... Será que o padre escondeu... Uma pistola na bíblia? Será que vocês me entendem? Derruba isso aqui. Tudo bem? Boa noite. Morre. Morre. Beleza. E você dando porrada com a perna, você acaba aumentando tua força também. Isso é muito bom. Vamos puxar a porta. Olá padre, boa noite. Tudo bem com você? O que temos aqui? Nada. Nada. Como era de suspeitar. Nada. Padre levou tudo. Tudo bem. Tudo bem. Fica de boa aí. Outro aqui. Toma. Derruba. Derruba. Beleza. Matamos. E vamos subindo. Galera, já estamos com a Curice no nível quase 3. Subindo para o 3. Já está no 3, na verdade. Estamos com guarda e estamos com rapidez aumentando. O que mais a gente está aumentando aqui? Silencioso? Não. Está de boa. Tudo bem. Vamos pegar essa estrada aqui e seguir para ver se eu acho alguma rua principal, como shopping, coisas do tipo. Vamos. Vem. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não, não, não. Calma. Quase que foi tacado. Meu Deus do céu. Morre. Danado. Meu Deus, cara. Tudo bem. Mantém, mantém. Já estou avistando um posto de gasolina. É isso, galera? É um posto de gasolina? Parece que sim. Vou pegar essa zumbi aqui primeiro. Morre. Morre. Pisa nela, cara. Já morreu. Já morreu. Beleza. Posto de gasolina. Deve ter coisas interessantes de combustível para gerador de repente. Caraca. Acerta. Pronto. Mata agora. Por que eu não consigo pisar nele? Pronto. Pisa. Pisa. Isso. Vamos. Olha, cara. Ele tinha crédito. Ah, agora que eu lembrei de ver, cara. Esses zumbis, eles carregam coisas também. Vamos pegar esse taco de beisebol. E vamos deixar ele aqui, cara. Vai que a gente precisa depois de mais um. E esse aqui? Carrega. Calma. Esqueci de ver o inventário dos zumbis. Porque eles também foram gente um dia. Foram sobreviventes um dia, não? Tá. Calças. E camisas. E carteira. Tudo bem. Dinheiro não importa para mim agora. Vamos descer para esse mercadinho. Ver se acha alguma coisa interessante. O que temos aqui? Caixa registradora. Batata frita. Vamos comer tudo. Vamos levar uma e comer as outras. Suco de laranja também é bom. Que delícia. A cara. CD, batata frita. Deixa para lá. E aqui que nós temos. Olha. Gasolina. Gasolina vai ser interessante levar, hein? Vamos levar uma gasolina para nós. Suco de laranja já está de boa por enquanto. CD. Isqueiro. Isqueiro. Cadê o isqueiro? Eu vi isqueiro aqui, hein? Tinha. Suco de laranja. Isqueiro. Ótimo. Beleza. Carvão. Vamos levar. É pesado? É pesado. Esquece. Não pega, não. Não pega carvão, não. Bom, galera. Chegamos na estrada principal, hein? Está vendo que é uma estrada com mais pistas? Ó, já tem um outro motel aqui na frente. Vamos seguindo. Vamos passar para cá. Vamos descer. O que a gente descobre nessa região? O que é isso? Uma escola? Não, não interessa a escola agora. Bata esse zumbi. Ah, meu Deus. Morre. Beleza. Estou com... Eu estou apavorado. Estou meio adrontado. Vamos ler um jornal para poder acalmar os ânimos. Pronto. Lemos. Leu? Já leu? Tem que tomar um calmante, cara. Esqueci de pegar o calmante. Mas tudo bem. Ih, caraca. O zumbi está subindo a grade. Que loucura. Morre. Por que eu não consigo... Já morreu. Uma porrada só. Maquiagem? Não interessa. Vamos subir. Nossa, o zumbi está subindo a grade agora, né? O que é isso, cara? Morre, zumbi. Morre. Nada que ele tinha também. Bandeira dos Estados Unidos. Sempre tem que ter, né? Isso aqui, galera. O que é isso? A venda. É uma casa abandonada? É um galpão abandonado? Uma espécie de restaurante abandonado. Tudo bem. Vamos ver se a gente descobre alguma coisa por aqui. Tudo abandonado, cara. Isso aqui é um bom lugar, cara. Isso aqui é um bom lugar. Sabe por quê? Para a gente poder sobreviver também. Tipo, tem várias entradas, várias saídas. Fogão. Armários. É bom para guardar as coisas. Mas tudo bem. Vamos seguindo daqui. Uma banheirinha. Tem três banheiros. Não precisa ficar lavando privado toda hora. Tem três privadas. E aqui uma cadeira. Não estou interessado. Vamos abrir essa janela. E vamos sair por ela. Pronto. O que nós temos aqui para baixo, cara? Uma pizzaria, galera. Tem muita coisa. Opa, tem muito zumbi por aqui também. E aparenta, cara, que quanto mais tempo passa, quanto mais hora e quanto mais dia vai passando, mais zumbi vai aparecendo. Obviamente, né? O apocalipse está sendo formado. Eita, caramba. Tem zumbi aqui embaixo. Calma. Meu Deus. Muitos zumbis aparecendo aqui, gente. Corre, Narilho. Corre daqui. Eu tenho a impressão que eu estou ficando bem longe da minha casa. Mas tudo bem. Bom, galera. Estou chegando em uma região que está tudo à venda. Tipo, é a loja de roupa. Olha, gente. Uma loja de roupa. Será que tem uma coisa interessante aqui? Tipo, uma roupa melhor do que essa? A vendedora. Boa tarde, vendedora. Tudo bem com a senhora? Espero que esteja tendo uma ótima tarde. Pois é, eu também estou tendo. Obrigado. O que nós temos aqui? Cinto, meia, sapato, blusa, mala de mulher, meia, colete, cueca. E aqui? Espelho para experimentar. Ah, um quartinho de experimentar. Tudo bem, não interessa. Vamos embora daqui. Ah, cacete! Que susto! Morre! 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 Ele não morre. Agora morreu. Morre. Ah, agora sim, matei. Cansado. Estou cansado. Preciso descansar, cara. Estou ficando longe da minha casa. Estou sentindo que eu estou andando para caramba nessa estrada, descendo ela. Ah, polícia! Achei a voz da polícia. Meu Deus, na hora que eu falei que eu ia embora. Achei a polícia. Não vou embora agora não, cara. Ah, não vou embora agora mesmo. Vai ter arma aqui. Com certeza tem que ter uma arma. Opa, calma. Zumbi que não é policial. Morre. Agora vai morrer. Morre. Toma, bandido. Beleza, cara. Vamos entrar na polícia. Fecha a porta. Ok, o que nós temos por aqui? Opa! Rubber band, caneta, livro, caderno. Ok. Garrafa vazia. E aqui atrás? Caneta, folha de papel, vitamina. Legal. Vou tomar vitamina. Ok. Sempre bom, né? Apocalipse, ó. Está vitaminado. Caneta. Aqui não tem nada. Aqui é tipo um escritório mesmo. Vamos entrar aqui. Fechar. Opa! Cadeia. Cadeia. Está trancada. Abre a porta. Está aberta. A cadeia está aberta. Meu Deus. Tudo bem. Bebe água da privada. Que eu sei que está com sede. Que nojo, cara. Bebe água da privada da cadeia. Opa! Ah, era aqui que eu queria. Ah, garoto! Caçadeira. Muita bala de 9mm. Opa! Bala da nossa pistola. Vamos pegar. Vamos abrir essa balinha. Ótimo. Cadê a nossa pistola? Vou botar ela na mão. Recarrega. Que maravilha, cara. Que maravilha. Olha, até temos uma caçadeira. Muito linda. Muito linda. Quanto que ela pesa? 3.1. Bota a caçadeira aqui na mala. Caramba, estamos com muita coisa. Gente, deixa eu tomar uma vitamina. Porque eu estou ficando sem espaço para isso. Cartucho de caçadeira. E aqui? Pistola. Faca de caça. Ótimo. Ótimo. Muita bala de pistola. E .223, cara. Muita bala. Tá bom. Vamos fazer o seguinte. Vamos equipar essa caçadeira. Eu estou com um pouco de receio de atirar. Porque se eu atirar, vai chamar a atenção de meio mundo. Concorda comigo? Mas não tem problema, não. Muita bala de 9mm. Ok. O que eu tenho aqui? A pistola mais caçadeira. Essa caçadeira eu vou botar na mão. Para ver como que... Se já tem munição ou não. Estou sem munição. É como era de ser esperado. Ah, cartucho de caçadeira, Narilho. Está aqui escrito, cara. Tudo bem. Vamos abrir ela. E já vamos recarregar. Temos quantas balas de caçadeira. Deixa eu ver. Temos 24 balinhas de caçadeira. Ótimo. Ah, garoto. Já sabemos. Pôs da polícia. Está aqui. Está ótimo, cara. Vamos lá. Vou testar um tiro no zumbi. Com essa caçadeira. Vai valer a pena? Vai valer a pena ou não vai valer a pena? Acho que vai valer a pena, hein, cara. Opa. Quebraram alguma coisa aqui. Ouviram o barulho de coisa quebrando? Vocês ouviram? O que é isso? Fecha essa porta aqui, Narilho. Tem zumbi aqui, cara. Calma, Narilho. Calma, 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 calma. Vamos testar a caçadeira aqui ou vai chamar atenção de zumbizada? Já sei o que eu vou fazer. Vou abrir aqui. Ah, não. Tem zumbi aqui mesmo. Vamos testar o tiro. Ah, ele quebrou a janela. Que bandido. Calma. Vamos testar a caçadeira. Vem. Vem. Vem, zumbi. Vem. Cadê você? Vem. 3, 2, 1 e... Nossa, que tiro lindo. Que tiro lindo. Que tiro lindo, cara. Dá pra botar alguma coisa aqui? Não. Vamos tirar esse vidro quebrado. Pra gente precisar fugir correndo. Agora vamos ver se ele tinha alguma coisa aqui. Nada. Galera, caçadeira é excelente, hein. É um tiro só e já era. Ótimo. Subiu. Tem uma zumbi ali. Vamos limpar os zumbis aqui da delegacia. E vamos tentar criar uma barricada na frente dela pra ninguém entrar. Toma, morre. Prisa. Ótimo. Dá pra fazer uma plantação aqui atrás, hein. Inclusive. Ela é toda cercada. Já é um bom lugar pra gente tentar fazer alguma coisa. Tipo, plantação. Algo do tipo. Não é, galera? O que vocês acham? De fazer uma... Uma base provisória ou não na prisão. Na polícia. O que vocês acham? Vou até prender bandido se quiser aqui. Na delegacia. Tem mais alguma coisa pra cá? Banheiro com água. Água da privada. Quadro. Isso aqui não interessa. E aqui tem mais alguma coisa? Não. Aqui também pode beber água? Pode. Ok. Baneiro. Opa, tá quebrando a porta? É zumbi. Bom dia. Boa tarde. E boa noite. Cai no chão, bichinha. 3, 2, 1 e... 3, 2, 1 e caiu. Vamos. Beleza. Matamos ela. Maquiagem pros olhos. Beleza, galera. Essa parte aqui tá muito interessante. Agora eu preciso saber e descobrir onde tá a polícia. Descobri uma polícia, galera. Descobri uma polícia já. Ótimo. Ah, eu queria roupa de polícia. Eu queria uma roupa de polícia. Será que tem? Vamos ver. Deixa eu vestir esse colete. Não muda nada. Não. Deixa eu desequipar esse colete. Ó. Peito peludo. Que bonito, cara. Aqui você é um cara muito bonito. Peito peludo. E agora... Que merda. E agora vamos botar o colete que a gente pegou. É tudo igual, cara. Todos os coletes são iguais. Tudo bem. Não, esse aqui é roxo. Tudo bem. Joga esse aqui. Vamos jogar o resto de fora. Ai, meu Deus do céu. Eu dei um tiro na porta sem querer. Meu Deus. O bizarro tá chegando. Corre daqui, Anorilio. Eu dei esse tiro. Chamou a atenção de meio mundo. Ai, meu Deus. Vai pegar a arma ali. Mata você. Toma. Agora morre. Beleza. Vamos ver o que tem na região aqui. Porque dá pra passar a noite na polícia. Mas a gente precisa fortalecer aquela parte ali com madeira. Tá? Pra craftar. Tem alguma coisa pra craftar por enquanto? Carpentaria. Two logs. A gente precisa de corda, touro, tora. Aham. Temos alguma loja aqui. O que será que tem aqui? Tomara que tenha um machado, cara. Pra poder começar a pegar madeira. Isso aqui tá parecendo um restaurante. Não tá parecendo nada. Tá parecendo que é um restaurante apenas. É um restaurante apenas. Ai, meu Deus do zumbi. Cara, que susto. Toma. Já cai no chão. Morre. Morre. Nossa, cara. Olha, ele tinha ansiolítico. Ele tinha... Ah, não. É lixeira. Tem calmante. Vamos pegar. Espelho. Não tem pra que que serve. Toalha. Lençol. Vamos pegar lençol pra cobrir. Ok. Eu equipando a faca. Eu consigo quebrar isso aqui, cara? Não consigo. Galera, eu preciso muito achar um machado. Vocês não tem noção. Pra poder pegar todas essas madeiras aqui e fortalecer a polícia. Mas tudo bem. Vamos seguindo. Ah, meu Deus. Eu fui mordido. Não. Não. Maldita. Maldita. Não, 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 não. Não acredito que eu vou ser mordido. Agora, não. Morre, cara. Eu tô muito cansado, meu boneco. Tá muito cansado. Não, Narilho. Meu Deus. Eu fui mordido. Eu fui arranhado apenas. Calma. Bota a bandagem. Esterilizada. Isso. Não vai morrer. Você não vai morrer, cara. Você não vai morrer. Bota a bandagem. 3, 2, 1. E... Ai, meu Deus. Eu tô aqui. Bandida, 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 bandida. Entra nessa casa, cara. Meu Deus. Meu boneco tá cansado. Não consegue mais bater em ninguém. Bota a esterilizada. Vai, 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 vai. Isso. Ufa, cara. Espero que isso não tenha afetado a minha vida. Vamos lá. Toma aguado. Eu preciso tomar alguma coisa. Eu tô com dor. O que eu posso tomar aqui? Analgésico pra tomar aliviador. Meu Deus, cara. É muito complicado isso. Toma, tomei aliviada. Tô com dor. Tô com peso. Vamos tomar uma água. Tô muito cansado. Acho que eu preciso fazer alguma coisa. Vamos tomar uma vitamina. Toma água. Enche ela de água. Ai, meu Deus. Bebe. Bebe mais. O que a gente vai encontrar aqui, cara? Aqui é um... Um cabeleireiro isso aqui. Achei um pouco de corda. Bandida. Bandida. Vai morrer agora. Vem. Eu tô sem força pra matar ninguém, cara. Como assim, daí? Eles não têm mais força pra bater no zumbi. Meu Deus. Que zumbi. Pega a faca. Bata na faca. 3, 2, 1. Meu Deus. Ela não morre. É imortal. Você é imortal, zumbi? Você é imortal? Então, só morrer agora. Desculpa. Desculpa o cacete. Tu me mordeu. Bandida. Meu Deus. O que é isso? Ela é imortal. Meu Deus. O que é isso, cara? Zumbi imortal. Não é possível. Morreu. Agora morreu. Nossa, que isso. O que é isso, cara? Dá esse anel aqui da sorte. Anel do poder. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Meu Deus. Esse tiro chamou a atenção de meio de um zumbi. Não. Corre, cara. Eu tô ferrado, velho. Meu Deus. Corre, cara. Não se desespere. Você consegue sair dessa. Você tá apavorado. Você tá com dor. Você foi arranhado. Você está com muito peso. Você está muito cansado. E ainda tá com sede. Tá ótimo, cara. Ótimo. Ótimo isso. Meu Deus. Muita treta pra uma... Muita treta pra um dia só, né? Não, Jailson. Não, os caras Jailson. Meu Deus. Tudo bem. Vamos seguindo em frente. Vamos voltar pra delegacia. Passar a noite ali, cara. Eu tô com muita dor ainda, cara. Deixa eu tomar um analgésico. Pra aliviar essa dor ainda. Aí, toma. Ok. Melhorou. Vamos voltar pra delegacia, cara. Agora eu posso upar de nível, galera. Manutenção. Eu posso aumentar a manutenção de armas. Legal. É a única coisa que eu posso aumentar agora. Então, vamos lá. Aumentei. Ótimo. Ah, quando completa esse quadradinho aqui, a gente consegue upar o nível. Aprendi. Beleza. Manutenção. O que temos pra fazer aqui de manutenção de arma? Por enquanto. Por enquanto, nada. Tem que ter aquela mesinha de manutenção. Vamos voltar aqui. Tá quebrada essa janela. Temos tábua. Vamos tirar esse... Vamos pendurar um lençol aqui. Aqui não. Aqui não. Eu tenho que ter alguma cama. Dá pra dormir aqui? Dá pra dormir ali, pelo menos. Vamos ver se a gente descobre algum outro lugar aqui dentro. Pra dormir. Na prisão. Vamos dormir na jaula. Vamos dormir na jaula? Vamos dormir na jaula, galera. Essa é a nossa vida. Vamos até pendurar um lençol aqui na porta aqui. Pra ninguém ver. Pendura o lençol pro zumbi não ver. Agora vamos fechar a cortina. Pronto. Escurinho do cinema. Na prisão. Essa é a nossa vida. Essa é a nossa vida. O que vocês acham, hein? Gostaram da nossa vida? Apocalipse zumbi? Ser arranhado. Quase morrer pra uma zumbi imortal. E dormir na prisão. É o que eu pedi pra um apocalipse. É isso que eu vou fazer agora. Vamos dormir por algumas horas. Vamos descansar e vamos ter que achar comida assim que amanhecer. Mas isso vai ficar pro próximo vídeo, cara. Você que tá gostando, deixa o teu like. Se inscreva no canal, caso você não seja inscrito ainda. Vamos acompanhar essa série junto, cara. Deixa no comentário o que você achou. Muito obrigado. Fiquem bem. E um forte abraço.